Meninas, eu vim aqui no começo do vídeo falar pra vocês, né, que essa camelástica, piscina de bolinha, é da Aline, né, aqui da minha cidade, eu acho que ela é da minha cidade aqui, se você for da região aqui de Itamarana, Lerroville, Lombrina, qualquer que esteja à volta aqui dela, ela aluga pra você e leva no local. Ela também tem salão de festa pra alugar, gente, é super em conta, o salão, a camelástica, a piscina de bolinha. A piscina de bolinha e a camelástica vai ser, eu vou pegar com ela, né, a parceria dela, gente, tô muito feliz por ter essa oportunidade com ela, muito obrigada, Aline, tá? E o telefone dela, gente, tá aqui abaixo do vídeo, é só vocês abaixarem o vídeo que o telefone dela tá disponível pra vocês e lá conversar com ela, se você for fazer festinha, algum evento, né, ela tem salão, igual eu falei, e também camelástica e piscina de bolinha. Tá bom? Se você for lá, fala que vem pela Vida de Casado Vlogs ou pela Rafael Araújo, tanto faz, fala que vem por mim, tá, gente? Que eu vou ficar muito feliz. Bom dia, povo, tudo bem? Hoje é sexta-feira, uhu, uhu, gente, você vai deixando um like e se inscreve no canal. Lembrando que eu tenho uma parceria aqui no canal com a Mayra Liz Moura, o link do canal dela sempre tá aqui embaixo pra vocês irem lá conhecer, tá bom? Pessoal, olha só o que eu fiz no meu dedo. Olha, desastre, logo cedo. Gente, eu dei um susto, eu fui abrir aqui, ó, pra guardar a escova de dente, quando eu faço assim, escorrega a mão, ó, aqui, no... Presto barba, cortei o meu dedo. Cortei, saiu muito sangue, ó, olha que é o segundo band-aid que eu coloquei, ó. E vou lavar com açúcar, né, diz que açúcar ele corta o, né, o sangue. O sangue não, corta lá, ajuda a não ficar esbanjando sangue, né? Então, eu não passei açúcar, mas eu vou passar ainda, ó. Gente, o sangue. Seu sangue? A Maria que tá aqui no banheiro. E é isso, hoje eu vou lá ver as coisas no arsário da Maria. Vou ver se eu acho papel de arroz. É, negocinho do brigadeiro, assim. Gente, eu já vou falando pra vocês aqui no vlog, que vai ser uma festa simples de tudo, sabe? Só o bolo ali, o brigadeiro, é... Como falam, vai ter a carne assada, só isso. Não vai ter nada demais, só pra comemorar no arsarinho dela, tá bom? Porque às vezes a gente acha que vai ser chique, vai ser no salão. Não, gente, vai ser na casa da minha mãe. Minha mãe tem a hora de lazer lá, aí vai ser lá, tá bom? E é isso. Agora é oito e pouco da manhã. A Maria dormiu ontem, gente, super cedo. Por isso que ela tá acordada agora. Ela dormiu a hora nove e pouco da noite, sabe? E tá tudo escuro, não sei se vai chover. Eu acho que vai escurrar mal o tempo. Eu acho, né? E é isso, gente. A nossa cama tá tudo desarrumada aqui, ó. A Maria tá vendo, desenhando um tablet dela. Aí o vídeo de hoje tá indo pro canal. Se você não viu o vídeo de quinta, vem lá... Quinta não, né? Sexta. Fez? Vai lá ver que tá super legal, tá, gente? E é isso, ó. Tô com essa brusa. Gente, eu sou tão frianta. Vocês não fazem ideia. Então, pra dormir, coloca essa brusa. Coloca outra por baixo. Durmo com meia de lã. Durmo com uma calça. Durmo com uma saia, ó. Saia de lã. Durmo com mais uma meia, tá? Eu sou frianta. E essa saia de lã, gente, eu ganhei. E eu ganhei a roupa pra aniversário da Maria, gente. Ai, esqueci de mostrar no vlog de ontem. Ai, não lembrei. Vocês devem estar cobrando eu, né? Mas vou mostrar nesse vlog lá. A roupa é bem simples, tá? Não vai achar que eu vou chique. Pelo amor de Deus, gente. Tá bom? Eu sou simples, tá? E, às vezes, pode a gente comentar e falar. Ai, por que você não comprou roupa? Não vai achar que eu vou chique. Ai, você tem que comprar roupa. Ai, não sei o que. Gente, eu não compro roupa, tá? Aqui, assim, é lógico. Lá, às vezes, eu nunca compro. Mas eu ganho bastante. Bastante mesmo. E as roupas que eu ganho é novinha, entendeu? Por que que eu vou comprar? E serve super em mim. Eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Vamos lá. Pé de biscoito e a boneca não come. Gente, olha só como tá o tempo. Tem um passarinho ali no fio, ó. Parece que tá tão longe da câmera, gente. Mas tá bem pertinho. Tá assim, gente. E quase nove horas da manhã. Tá desse tempinho, sabe? Oi, vocês estão no escuro, povinho lindo. Ai, meu Deus. Olha aí. Gente, ó. Eu vou com essa roupa, ó. É vermelha. Tá? Novinha. Novinha, novinha, novinha. Ó. Com essa brusa aqui. Escrito love. E essa saia, gente. Ela é de lã. Olha que linda. Vai ficar linda, né? E o sapato que eu vou, vai ser o quê? Bota de frio. Porque eu não sou obrigada a passar frio, né, gente. Não vou passar frio. Gente, é uma coisa que eu não gosto de passar frio. Eu não passo frio. Tem pessoa, né? Tá o frio rachando, tá? Aquele sapato lindo, tá de vestida. Ai, eu não aguento. Eu não consigo disfarçar. Não, meu frio. Meu frio é indisforçável, gente. No casamento da minha irmã, eu peguei, depois do casamento, da cerimônia, tudo bonitinho. Eu peguei e fui lá, que eu tenho minha brusa de lã, que eu tenho minha eme, que eu tenho minha bota e coloquei, gente. Eu fiquei, ó, assim, de bota, de brusa de lã no casamento. Não tô nem aí. Ah, eu não passo frio, não. Vocês já ouviram falar em banho de galinha? Vamos passar no nariz, ó. Quando tá trancado. E vamos passar no peito quando tá tossindo, ó. Meu cunhado, filho da minha cunhadonte, ó. Eita, não quero descer. Peraí, gente. Gente, eu pedi pra Maria escolher entre cama elástica e piscina de bolinha, né? E ela escolheu piscina de bolinha. Ela não quer cama elástica. Ó, gente. Banho de galinha, ó. É da galinha caipira mesmo, orgânico, né? Galinha de granja, não. Sabe que tem bastante... Essas galinhas que tem vacina, né? Não, esse aqui é orgânico. Até na banha de galinha eu sou orgânica, hein, gente? Pra vocês verem. Ó. É... Então, a Maria escolheu, gente, a piscina de bolinha. Só porque... Ah, eu não sei. Assim, cama elástica... Era o meu sonho ter uma cama elástica no aniversário da Maria, assim. Mas, acontece... Eu tenho medo dela ficar pulando demais e começar a tossir, sabe? E a Maria, ela não dá trégua. Ela quer pular, 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 sem parar, entendeu? Eu acho que ela vai cansar, ela vai sentar, ela vai parar. Mas, eu penso assim, na hora de comer, na hora de comer, ela vai... Claro, gente, que eu ensino a minha filha, tá bom? Porque, às vezes, pode, assim, surgir alguns comentários. E a gente fala, não, mas tem que ensinar a tua filha. Tem que ter... Ela tem que saber a hora, não sei o que. Porque, claro que eu ensino, sabe? Mas, eu não quero... No próprio aniversário dela, assim... Já passou, né, gente? Mas, na própria comemoração, ficar assim... Como se diz? Ela ficar com chororô, chorando, querendo coisa. Ai, no meio dos outros, hein, sabe? Vai ser construgidor. Então, quero... Eu quero, como se diz? Preservar essa parte. Não quero ficar, sabe? Então, a piscina de bolinha, coisa que ela fica ali, sabe? Se divertindo, vai... Né? A beça. Então, a mulher, ela vai trazer hoje, sexta-feira. Né? Tomara que não chove, né, gente? Seja feita a vontade de Deus. Porque Deus sabe de tudo. Ele, ó, perfeito. Tá, gente, né? A mulher vai trazer hoje, quatro horas. E eu vou já começar a fazer meu serviço agora. Eu pensei em ficar deitada, mas... Ficar deitada, gente, o tempo passa. Certo. Rapidinho. Então, para arrumar minha casa. Hoje o almoço vai ser aqui, ó. Coisa simples, gente. Vai ser um arroz, um feijão, um ovo frito. Vou perguntar para a Maria, se ela quer frito ou cozido? Cozido. Perguntar para ela. Saladinha de tomate, né? Para ser bem rápido mesmo, porque eu tenho que ir lá em cima, no centro. Se não chover, né, meu esposo. Queria que ele estivesse aqui para ele ir comigo. Vamos ver se ele vai chegar até a hora de eu ir, né? Porque eu quero ir lá na casa de doce. Gente, lembra aquela casa de doce? Que eu sempre falava para vocês. A vida inteira eu passei na frente daquela casa do doce. Eu falava, gente, no aniversário da Maria, eu quero ir ali, gente. No aniversário da Maria, entendeu? Hoje eu acho que eu vou. Eu acho, né? Se estiver aberto. Essa greve, gente. A greve começou de novo. Temer, abaixa sua gasolina, amigo. Por favor, amiguinho. Então, gente, é isso. Eu vou gravar mais para vocês, tá? Deixa o like. Vai no canal da Maíra. Muitos me perguntam, Rafa, por que você fala no canal da Maíra? Rafa, por quê? Gente, se você é nova no canal, eu trabalho com parceria. Sim, parceria, divulgação, eu divulgo lojas, essas coisas, tudo. Entendeu? E se eu tenho que falar no canal da pessoa, A pessoa me contratou, no caso, para poder falar no canal dela, para poder falar em loja, qualquer coisa, entendeu? Então, eu tenho, é tipo, é um trabalho, é um contrato, um trabalho, entendeu? Então, jamais eu vou deixar de falar no canal de uma pessoa, por causa que uma pessoa comenta, Ah, por que você está falando nesse canal? Ah, não sei o que. Gente, se você já conheceu o canal dela, se você já acompanha, se chegar na parte que eu falo, Ah, vai conhecer o canal da Maíra. Gente, é tão rápido que eu falo. É rapidinho. Segundos, pronto, falei, entendeu? Eu vou falar. É uma parceria maravilhosa do canal. Sempre vou falar assim, continuar falando nela. E é isso, gente. Ó, o vizinho que saiu. Continuar o meu serviço aqui. Falei que sim. Meninas, estou aqui na luta. Eu já limpei o banheiro, ó. Lavei com o sif de novo, passei álcool. Ó, passei álcool em tudo. Tirei o lixinho dele já. Limpei o vaso. Agora vou varrer a casa. Estou falando baixo que a Maria está dormindo. Meu nariz está trancado, para variar, na verdade. Gente, vou falar uma coisa para vocês. O meu nariz, ele sempre foi trancado. Assim, quando eu viro, quando eu deito assim, com o nariz para cima, durmo assim, ele destranca, né? Eu sinto ele abrir. Mas, eu acho que não é carne esponjosa não, gente. Eu acho que não é. E, eu já até marquei para ir fazer. Gente, eu não fui e falei, ah, não vou nada, não. Mas, eu tenho que ir. Mas, eu acho que não é carne esponjosa não. Eu acho que é mais por causa da alergia que eu tenho. E, é que teve uma pessoa que comentou, ah, isso é direta com o nariz trancado. Não sei o que, tem que cuidar disso. Mais alergia. E no frio, ataca assim, 50 vezes mais, entendeu? No calor, ataca mais ou menos. Não é tanta coisa não, sabe? Eu sinto mais um frio que o nariz tranca. Gente, tranca. Quando eu vou engolir, eu sinto que o meu ouvido até faz... Eu até fico meio surda, sabe? Mas, ultimamente, estou usando mais assim, banho de galinha, né? Ontem, na verdade, comecei a usar. Porque a minha cunhada deu. E, ó, banho de galinha que eu mostrei para vocês. E esse aqui também é bom. Ó, esse aqui, como eu falei para vocês, vicia muito, tá? Muito mesmo. Então, eu nunca fui viciada nesse negocinho. Eu vejo pessoas que eu assisto o vídeo, falam que tem que usar direto, não sei o que. Quando eu necessito usar muito, eu só passo, gente, um pinguinho de nada. E aí, não vou lá no banheiro, dou uma lavada no nariz, assim, uma suadinha, sabe? Aí, para não engolir, assim, eu não engulo, não. Não engulo, só se acontecer, né? Não faz mal também. Mas, eu evito bastante, sabe? Então, eu estou usando mais o banho de galinha. E é por isso que o nariz sempre está trancado. Para que você, que é nova aqui no canal, eu tenho renite, sabe? Só quem tem renite entende o que eu estou falando, gente. Tranca mesmo o nariz. É horrível, o negócio horrível, horrível, horrível. E vocês perguntam, que remédio você toma, Rafa? Eu tomo loritil, gente. O loritil, eu tomo. O estaminho é super bom, mas é uma coisa que me deixa muito, assim, com sono. Me deixa... Gente, se eu tomar estaminho, no outro dia, parece que eu estou longe da terra, sabe? Eu estou, assim, no mundo da lua. Sabe? Eu não sou eu, entendeu? Eu fico com o corpo doído. Eu não sei. Estaminho me dá um efeito muito, muito ruim. Mas é isso, gente. Eu vou arrumar aqui. Já falei demais, ó. Eu quero gravar ainda para vocês. A mulher trazendo a camelás, com essas coisas. E eu indo na minha mãe, né? Eu vou deixar mais para gravar, assim, nesse tipo de vídeo. Para os preparativos do aniversário da Maria, ó. Está lá em cima. Vocês me perguntam se vai ter vídeo, né? Até esse vídeo no canal, já vai amanhã no sábado, né? Gente, os preparativos vai ser tudo num vídeo só de aniversário. Ou posso mostrar... Se der, mostrar nesse vídeo, vou mostrar. Mas não é naquele vídeo separadinho. Ah, isso aqui. Porque vai ser uma festa simples, tá, gente? Muito simples, tá bom? Se você é simples como eu, tem certeza que se você está no canal, é porque você é simples como eu, entendeu? Não é coisa de rico não, tá, gente? Mas é isso. Hora do almoço, povo. Ó, tomate, ovo cozido, cozido, suco de mamão e garante, ó. E a Malia está comendo. Meninas, já fiz tudo. Agora vou pôr minha bota, ó, no pé. Tá vendo? E agora eu vou... A mulher já vai vir agora, gente, da piscina de bolinha da camelástica, né? Como vocês viram, gente, fiz a divulgação. O link, o número do telefone dela está aqui abaixo do vídeo, tá? Para vocês, se tiver interesse em alugar, vai lá. E, gente, o que eu vou falar para vocês sobre anúncios? Vocês falam, ah, o que é esses vídeos que passam, esses banners que ficam no vídeo? Você está falando, de repente vem um vídeo. Isso, gente. São anúncios através disso que a gente ganha. Todos os youtubers que tem aqui no YouTube ganham através desses anúncios. Eu sei que é bastante, tá? Então, gente, não é obrigado a assistir também. Tem a opção pular, tá bom? Mas os minutinhos que você assiste ali, né? Que é obrigado a assistir, que ele, né? Não tem como pular. A gente ganha também. Mas eu vejo pelo... Um aplicativo ali, o YouTube Studio. Todas as youtubers têm, né? No celular. Ele... Ali você vê quem assiste... Não a pessoa que assiste, né? Em si. Mas até quantas pessoas... Retenção de público. Quantos minutos as pessoas assistiram. Até quantos minutos de vídeo as pessoas assistiam. Essas pessoas pularam muito seus anúncios, entendeu? Então, aqui eu tenho umas leitoras maravilhosas. Um canal abençoado, tá, gente? Vejo, assim, é claro. Pode ser que as pessoas pulam. Tem umas pessoas que pulam, outras, né? Mas, quero agradecer de coração mesmo. Gente, coração, sabe? Se eu pudesse retribuir com vocês, eu ia retribuir de alguma forma, né? Se eu pudesse fazer encontrinho, né? Pra encontrar vocês, eu fazia, sabe? Futuramente, gente... Eu já falei muito de sorteio, né? Futuramente, eu quero uma parceria pra fazer sorteio. Se você é aí... Eu queria uma parceria aí pra fazer sorteio, né? Se você tem algum produto só pra divulgar, fazer sorteio, pode entrar em contato comigo, né? No Instagram. O link sempre tá aqui embaixo. Então, eu vejo ali que muita gente assiste, me dá o retorno, sabe? Eu fico muito feliz mesmo com isso. Tá? Agora eu tô vestindo minha bota, ó. Tô com essa roupa, esse vestido, ó. Já que eu mostro certinho pra vocês. Pera aí. Gente, olha a minha roupa. Ai, que vestido lindo. Eu ganhei ele novinho mesmo, ó. Ganhei ele quarta-feira. Ele é novinho, ó. Que lindo que ele é. Lindo, lindo, gente. Muito lindo. Ele ficou lindo no meu corpo. Eu amei. Ó. Tô chique, né? De bota. Tô arrumadinha, né, povo? Não conseguindo, gente, fechar essa bota. Olha aqui. Enroscou e agora? Ai, é com ela que eu vou no aniversário, povo. Tem essa bota aqui faz três anos e pouquinho. Minha mãe que deu. Ó, a Maria como tá, linda. É, eu ganhei um tênis. Já limpei tudo aqui, ó. Agora eu trouxe o sacão de bolinho. Tá vendo? E o homem já vai vir com as coisas montar. Preciso de bolinha, cama elástica. Nossa, eu molhei tudo aqui e nem vi. Meu Deus do céu. Tem que secar de novo. Ah, vai secar sozinho aqui. Passar o pano não? Acho que seco sozinho. Ó, gente. Limpei aqui. Aí dá limpar nessa mesa. Colocamos tudo aqui, ó. Tiramos tudo aqui. Tinha um tanque, daí colocamos a mesa ali em cima. É, Bela? Ah, dá um porco aqui, né, Bia? Ó, a gente limpei tudo. Agora parece que, parece que, lembra quando a gente lava as coisas que não tem nada? Fica tipo esse barulho, né? Parece que não tem nada, nada, nada aqui, né? Verdade, Bia. Daí, colocamos essa mesa aqui. Não sei se vai ser aqui, ó. Mesa boa. Agora não sei. Ah, tem que pegar o bolo fake. Quero ver como que tá ele. Pega lá pra mim, urso, lá em cima ali no guarda-roupa. Bolo fake. Olha lá, pra mim, Bia. Ó, gente, o bolo fake tá lá em cima, ó. Olha naquele saco preto ali, ó. Aí ficou bem limpinho lá fora pra amanhã. Olha meu vestido, pô, vinho. Olha essa barriguinha. Tem que sair daqui, gente. Vamos ver, gente. Vai pegar ali, ó. Cuidado, tá aí. Caiu na cadeira. Ó as ideias. Subi em cima do balcão. De negocinho. É esse aí. Agora o outro lá, ó. Ali, ó. Tá nesse saco preto ali, ó. Ó, gente. Isso aqui é de pôr docinho. Vamos ver se dá pra mim usar, hein? Vamos ver. E esse é o bolo fake. Eu vou lá fora tirar o moeirinho do saco. E vamos ver, gente, ó. Tem outro saco desse. Vamos ver pra ver. Gente, ó como ficou. Esse é o bolo fake, ó. Do ano passado. Que a minha cunhada fez. E esse aqui é o doceria. É a doceria, né? Coloca os docinhos aqui. Aí tem a mini aqui, ó. Essa mini, né? A gente vai grudar assim na mesa, ó. Tá vendo? Fica muito fofo, gente. Fica fofinha. Vai ficar lindo, ó. Essa toalha eu vou pôr uma toalha de TNT, né? Vai ser uma toalha branca aqui. E ali vai ser uma vermelha. Ali não, né? Acho que eu vou mudar. Vai ser ali. Ali sim. O que vocês estão aprontando, meninada? Fica. Ah, meninada. Achou? Não. Gente! Eu tô comendo pão, ó. Margarina. Acabei de fazer um ao vivo aqui no YouTube. Com o celular da minha sobrinha. Gente, olha só. Que tristeza. Ó, chuva, gente. Que dó, né? Ó, piscina de bolinha. Maria, tá aqui. Não é, Maria? Legal. Eu já pulei bastante na câmera. Acho que a Maria também. Mas, gente, não acredito, viu? Que tristeza. É uma tristeza essa chuva. Tomara que a minha não tenha chuva aqui, né? Por quê? Imagina? Tem que ir no mercado ainda hoje. Ó. Meu leitinho, ó. O povo tá ligando filme. Ó o pau, meu Deus. O povo tudo feliz aqui. É isso, gente. Eu volto. Gente, vamos aqui nesse mercado, ó. Comprar os negócios da Maria de aniversário. E já que eu volto. Vou deixar a câmera aqui dentro que eu não vou gravar lá. Gente, acabei de chegar em casa. Já comprou as coisas no aniversário da Maria. Ó, o papel de arroz. Dessa vez, esse é da Mini, gente. Mas se não tivesse, ia ser qualquer um. Ó. Não pode quebrar, né? Esse aqui veio mais firme do que ano passado. Ano passado só veio a folhinha só, sabe? Esse aqui tá um negócio que tá protegendo atrás, ó. Viu? É da Mini, ó. Deixa eu tirar. Ah, mamãe, eu gostei. É? Peraí, gente. Olha que lindo. Ah, mamãe. Ó, a Maria ganhou a massinha, né, Maria? Maria misturou todas as cores, gente, ó. Vai comprar, amor? Ó, esse aqui pra fazer tudo com esse bolo, ó. Arroz, fazer arroz. Batatinha. É... Rechonestado. Esse aqui é o pãozinho que comprei pra aniversário. Aí tem mais naquela caixa, gente. Tem copinho, essas coisinhas, sabe? Aí leite, tipo, ó. Tudo pro aniversário, ó. Isso aqui. Aí ele, banana pra maturar. Essa banana não serve pra vitamina. Fica muito estranho. Então, ele comprou esse aqui. Abacaxi pro bolo. Ó, chip. Esse aqui eu também comei. Esse aqui, ó. Ó, gente. Eu achei pra brigadeiro. Igual da Mini, quer dizer, da Mini, ó. Que bonitinho. Ainda bem que eu achei. Aí... Pode pôr isso aqui na cabeça. Bexiga preta. Do jeito que eu queria, ó. Ó, R$6,90. Vem 50 bexiga. Ó. Sem bexiga ao total, né? Vamos ter essa barba pra mais... Ó. Tá nova. É o resto, gente. Tudo pro aniversário da Maria. Gasta, né? Mas... Fazer o que? Né? Pra ficar feliz com tudo. E é isso. Agora eu vou encerrar o vídeo. Por aqui. Gente, vocês viram, né? Chovendo. Que tristeza. Mas, se Deus quiser, amanhã não vai, né? Se Deus quiser. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Vai no canal da Maíra. Se vocês querem alugar camelástica, essas coisas. Entre em contato com a Aline, né? O canal... Ou como fala? O telefone dela tá aqui embaixo pra vocês lá. E fala que vinhe era por mim, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.